O marechal golpista era um conservador e monarquista ferrenho e totalmente avesso à república como deixou registrado em sua troca de correspondência. República do Brasil é coisa improvável, porque será uma verdadeira desgraça. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. Escrevia Marechal Deodoro da Fonseca ao sobrinho Clodoaldo da Fonseca, estudante da Escola Militar de Porto Alegre, em 1888. Alegre Marechal Deodoro da Fonseca. Alegre Marechal Deodoro da Fonseca.